O NET-PS promove na próxima segunda-feira palestras em minicurso. Conversaremos agora com a professora Sofia Manzana para obtermos mais informações. Professora, eu gostaria que você falasse qual o objetivo deste evento. Este evento faz parte de dois projetos de extensão que são desenvolvidos por mim, pelo professor Vinícius, pelo professor Cristiano e professor Milton Pinheiro, que faz parte do NET-PS, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Trabalho, Política e Sociedade. E esse evento, como eu disse, ele faz parte desse projeto de extensão e traz aqui para a UESB alguns expoentes do pensamento econômico, do pensamento social e político, com uma visão marxista do processo que estamos presenciando, tanto do ponto de vista econômico como político e social. E qual a programação deste evento? Então, nessa semana, nós teremos a presença de dois professores para discutir desenvolvimento e financiarização da economia. O professor Márcio Pochman, que é ex-presidente do IPEA e professor da Unicamp, e o professor Maurício Sabadini, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, na segunda-feira, às 19h, eles farão uma palestra sobre desenvolvimento e financiarização da economia. E na terça-feira, também às 19h, nós teremos um minicurso com o professor Maurício Sabadini sobre capital fictício e capital financeiro, que é um assunto muito importante para entendermos os desenvolvimentos da economia atual. Professora, quem pode participar e o que deve fazer? Todos estão convidados, tanto alunos, professores, funcionários, como a comunidade de Vitória da Conquista, outras cidades ao redor, todos estão convidados a participar. Só precisam vir para cá no dia 19. Os dois eventos vão ocorrer no Auditório 1 do prédio Luizão e serão muito bem-vindos a participar desse projeto nosso de extensão. Eu gostaria que você aproveitasse o espaço, convidasse a todos e não esquecesse de falar o horário do início para que eles não se percam. Bom, eu convido a todos a participar do importante debate que estamos promovendo aqui na UESB, que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 1º, às 19h, no Auditório 1 do prédio Luizão, com a presença do professor Márcio Poshman e do professor Maurício Sabadini, que debaterão desenvolvimento e financiarização da economia. E também convido a todos para que no dia 2, terça-feira, também às 19h, no mesmo local, venham participar do mini curso sobre capital fictício e capital financeiro. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pelas informações. Jean de Sampaio, para o UESB Notícias.